Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e a mais um vídeo. Deixe um joinha para a gente começar. Hoje vamos ver o reprodutor girleiteiro Apogeu FIV do Baza, que nasceu no dia 26 de junho de 2016, com registro BASA230. Pai, Jaguar TE do Gavião, registro G.A.V.291 A mãe é Forcada FIV do Baza, registro BASP27. Apogeu é de criação e propriedade do Evandro do Carmo Guimarães, Fazendas do Baza, de Muriaé, Estado de Minas Gerais. Animal que tem sêmen coletado na cogente genética, de pelagem clara, chitada de vermelho, bons aprumos, bem estruturado, bom comprimento corporal, com ótima abertura entrepeito. Sua barbela é solta, enrugada e flexível, com ótima capacidade respiratória e digestiva. Boca e espelho nasal largo e narinas dilatadas. Boa caracterização racial. Pescoço comprido, forte, com bons ligamentos. Cupinha apresenta estar em desenvolvimento. A linha de dorso é bem equilibrada, com garupa alta, de ângulo inclinada. Costelas bem separadas e longas, com boa camada de carne na paleta e no posterior. Seu aparelho reprodutivo é pesado ou comprido. Pedigree forte, bem consistente, composto por grandes nomes do gireleiteiro, oriundos dos criatórios Gavião, Calciolândia, Campo Alegre e Brasília. O seu pai jaguar, provadíssimo para leite, pai de grandes vacas campeãs de torneios leiteiros, pai de reprodutores jovens, e do atual líder do sumário Embrapa e ABC Gil, CK Opercos. Sua mãe forcada, FIV do Baza, importante matriz do rebanho, que tem lactação máxima de 10.762 quilos de leite, em 365 dias, possui vários descendentes, top 10% do genoma, para GPTA Leite, mãe de reprodutores de coleta de sêmen, igualmente apogeu. Apogeu é mais indicado para a produção de girolando, já que seu pedigree é composto pelos melhores colocados, ou com grande grau de parentesco, entre eles, com exceção de teatro, valeouro, radar, observando a questão do umbigo, supra sumo também. A sua habilidade prevista de transmissão leiteira, é de 835 quilos, e 44,5% de confiabilidade, com base em sua genética paterna, materna, irmãs e família em geral. É genotipado A2A2 para beta caseína, que é o código da proteína do leite, que indica redução a alergias, e melhor digestão no organismo, características, que pode ser transmitidas às suas filhas. Doce, doce como mel. E se você gostou, e ainda não é inscrito, inscreva-se, comente, compartilhe, forte abraço a todos os inscritos, e membros patrocinadores do canal. Fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.